O que é isso? E os gulfanos vão lá pra se banhar Passa boiada, passa roça, passa sapo Passa gato, passa rato Passa até porco do mato no Pantanal E o péão toca a perrante na xamana Anunciando a comitiva vai chegar Olho pro céu, vejo o ave voando O perrante tocando a boiada passar Toca a viola noitão da fazenda Fazendo a merenda pra carne, a sabeira do fogo Chama a merda pra tocar no Pantanal Olhem vocês, eu vejo que hoje estou aqui E o porém que tem histórias pra contar Sobrevivia jacaré e tuliu Cascavel, surupucu e até tamanduá no Pantanal Ao sol nascer os animais correm pro rio E os gulfanos vão lá pra se banhar Passa boiada, passa roça, passa sapo Passa gato, passa rato Passa até porco do mato no Pantanal E o péão toca a perrante na xamana Anunciando a comitiva vai chegar Olho pro céu, vejo o ave voando O perrante tocando a boiada passar Toca a viola noitão da fazenda Fazendo a merenda pra carne, a sabeira do fogo Chama a merda pra tocar no Pantanal Olhem vocês, eu vejo que hoje estou aqui E o porém que tem histórias pra contar Sobrevivia jacaré e tuliu Cascavel, surupucu e até tamanduá no Pantanal